É hora, é hora É hora, é hora O galo canta, é hora, é hora Seu boiadeiro já vai embora O galo canta, é hora, é hora É hora, é hora O galo canta, é hora, é hora Seu boiadeiro já vai embora Com Deus e Nossa Senhora É hora, é hora O galo canta, é hora, é hora Com Deus e Nossa Senhora Seu boiadeiro já vai embora É hora, é hora O galo canta, é hora, é hora É hora, é hora O galo canta, é hora, é hora É hora, é hora O galo canta, é hora, é hora Seu boiadeiro já vai embora O galo canta, é hora, é hora É hora, é hora O galo canta, é hora, é hora Seu boiadeiro já vai embora Com Deus e Nossa Senhora É hora, é hora O galo canta, é hora, é hora É hora, é hora Seu boiadeiro já vai embora É hora, é hora O galo canta, é hora, é hora